Boa rapaziada O barulhão aí Vocês viram no vídeo lá A gente colocou na escada Agora é um deno no bagulho Pô O que eu tenho na SAND O que eu tenho na rodada Se eu tenho na rodada Diga na rodada Aqui eu tenho na rodada O que eu tenho na rodada Vamos brincar de pegar a rodada Para a rodada Mano, o bagulho tá de foco aí, ó Ó o barulhão de foco, ó Seu p***do, eu tô vendo Aê, eu troquei o microfone de lugar, mano O que é que vocês viram? Olha Vocês gostou do microfone? Tá assim agora? Nossa senhora, bagulho O telefone é... Eita, ó a polícia lá em cima O EGCM, tô civil Mano, já deixa o like Inscreve no canal, ó Inscreta essa viagem E vem cá lá, mano Se você gostou do barulho, eu não vou É louco! É louco! É louco! E aí É louco! O que foi que eu mandei? Meu Deus! Meu Deus, montou o retrovisor e saiu do lugar Meu Deus rapaziada E aí, vocês gostou? Mano, não vou dar graça porque eu tô atrasado sem resposta ali Aí tem que aliviar a pinça Tem que ligar a ABS Pra ocupar um pouquinho de tempo, tá ligado? É isso que a gente gosta, Júnior Vem com essas merda aí, ó Tira a soquinha da pata aqui agora Tira aqui, né? E aí, né? Hát que... Eu vou dar pra cá 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 Basta! Deixa o like, se inscreve no canal E tamo junto!